Olá, minha gente! Sejam bem-vindos e bem-vindas. Eu sou Antônio Alberto Machado, candidato a prefeito de Ribeirão Preto pelo Partido dos Trabalhadores. E a partir de hoje, vamos olhar para a cidade de forma mais inteligente, mais justa, humana, inclusiva, de maneira a cuidar de todas as pessoas. Vocês podem me acompanhar também pelas redes sociais. Vamos dialogar! Obrigado!